É como aproveitar da melhor maneira possível a metodologia que nós vamos abordar de agora para frente. Na realidade, ela iniciou a partir de um raciocínio muito simples, que é se todas as leis da física se aplicam a todo o universo inteiro, e que nós agimos e interagimos com o universo, portanto, só poderíamos utilizar as mesmas leis que o universo utiliza. Não teria outro jeito. E, dessa maneira, uma vez que nós vamos entender quais são as leis básicas, realmente muito básicas, do universo, que poderiam interagir e influenciar o nosso comportamento, vamos descobrir que, a 99% do tempo, as pessoas repitem exatamente as mesmas ações. Então, o que nós vamos descobrir é que cada pessoa tem um algoritmo próprio. único, ou quase único, cada pessoa é única, mas todos nós utilizamos as mesmas referências. Portanto, cada pessoa vai criar um algoritmo, e vai ser fácil de descobrir esse algoritmo a partir do entendimento que nós funcionamos a partir das leis da física, repetindo elas o tempo todo, mas vamos também descobrir que o nosso cérebro é muito parecido a um computador. E, então, se nós utilizamos leis, e que, ainda mais, essas leis são imitáveis, e que, ainda mais, nós funcionamos igual a um computador, nós vamos, então, poder partir do princípio que nós somos robôs, pequenos robôs, que, na realidade, para descobrir qual vai ser o tipo de algoritmo que esse robô vai estar utilizando, quanto os outros que a gente, na realidade, nós vamos, então, utilizar sete perguntas muito simples. As duas primeiras, no caso, assim como você se goste e como você é, vão revelar as nossas habilidades principais. Depois, vai sobrar mais duas perguntas, uma que vai ser em cima de nossas tomadas de decisões, e a segunda, em cima da organização do nosso tempo. E, então, dessa maneira, nós vamos poder revelar qual seria o nosso tipo, mas, não só o nosso, mas, também, das pessoas com quem nós convivemos. Ou, mais especificamente, começando pela nossa família, que são as pessoas mais importantes dentro da nossa vida, na realidade, mas, também, de todas as pessoas que nos envolvem, como os nossos clientes, como os pacientes, para os médicos, por exemplo, os compradores, para os corretores de imóveis, e assim para frente. Na realidade, nós só fizemos se relacionar por tempo todo, mas, além dessas quatro perguntas, como eu falei, são setas, ainda teria quais são as nossas tácticas relacionais, quer dizer, como nós nos relacionamos com os outros, também, os nossos gostos pessoais, em função do canal de comunicação que nós utilizamos, e, para finalizar, o que influencia as nossas ações. E já me perguntaram, várias vezes, mas, quanto tempo eu vou ter de me dedicar para poder aprender essa metodologia? Então, é muito simples. Na realidade, são sete semanas, onde, cada semana, eu vou disponibilizar um módulo, que vocês vão ter de escutar. Isso vai demorar, ok, entre 30 e 55 minutos, dependendo do assunto abordado. Você também vai receber um PDF, para poder, então, ter acesso às informações encontradas dentro dos vídeos. E, na realidade, o que acontece? A única coisa que vocês vão ter de fazer é praticar. O que é o mais importante é se acostumar a responder às perguntas. O primeiro módulo que vai abordar a tipologia, você vai ter quatro perguntas e passar uma semana, então, ouviando as pessoas, e também, em cima do cicloco, e olhando as pessoas, para proceder a obter as informações. E se acostumar, porque, com o tempo, vocês não vão nem mais precisar fazer essas perguntas. e, em seguida, vai ter, então, as nossas práticas relacionais, depois, os nossos canais de comunicação, e, para finalizar, então, o que influencia as nossas ações, em cima da gente, e em cima de todas as pessoas, que nós vamos encontrar a semana toda, porque é um exercício. Se não se exercita, então, bem, não adianta. Isso é igual a uma língua. Tem que praticar. Mais nós praticamos, mais fácil passa a ser, até um momento que possa ser natural, e você não precisa mais se fazer essas perguntas. Então, o resultado vai ser o que desenvolver a sua meta neutra, como eu chamo durante o curso, que vai ser a autoconsciência, entender quem eu sou, na realidade, e quem são os outros. Também, isso vai automaticamente lhe ajudar a ampliar as suas habilidades, a desenvolver a sua inteligência intrapessoal, a compreensão de você mesmo, no caso. Isso são menos de 2% das pessoas no mundo que têm essa inteligência desenvolvida, ela é extremamente rara, e também desenvolver a sua inteligência emocional, porque, à medida que o curso vai passando, você vai passar automaticamente a desenvolver a sua inteligência emocional com as suas características principais. E também, isso é uma consequência, a sua autoestima, porque essa autoestima, o objetivo, no final, vai ter de ter uma alta autoestima, devido ao entendimento do que acontece com você, e com as outras pessoas ao seu redor. Também, além disso, vai ter o que? Desenvolver a sua inteligência interpessoal, outra inteligência rara, que menos de 3% da população mundial, desenvolva. Então, é um acesso a uma informação extraordinária e o desenvolvimento de vários tipos de inteligência que são só estudando, escutando, treinando as perguntas, e também, evidentemente, tem de se exercitar, não tem outro jeito. Porque, uma coisa é certeza, que você nunca deve esquecer, que tudo o que nós não temos consciência, nos controle. é justamente a partir do momento que nós passamos a ter consciência do que nós fazemos, por que nós fazemos, por que nós gostamos, de tal maneira, enfim, então, nós podemos passar a controlar, porque vamos descobrir que ninguém tem defeito, mas somente características positivas e negativas, entender quais são essas negativas, e o como eu posso fazer para mudar de hábito. é tão simples assim. Agora, de agora para frente, você tem três possibilidades. Ou não fazer nada, continuar do mesmo jeito, repetindo as mesmas coisas, e esperando até que o resultado vai ser diferente, mas ele sempre vai ser o mesmo. Ou, se não, você começar a procurar, em função do que eu acabei de falar para você agora, procurar na internet, mas eu quero salientar que eu demore 25 anos para chegar a essa conclusão, a essa metodologia. E a terceira opção é o quê? Então, pronto, vamos parar de procrastinar, vamos entrar de cabeça, por que mais rápido você desenvolve essas capacidades, essas inteligências, mais rapidamente vocês vão ver que o universo ao seu redor vai melhorar. Só pode melhorar, só pode dar resultados positivos. Portanto, clique no link, em qualquer lugar onde ele estiver, e inicie a sua caminhada para uma vida melhor, e desenvolver automaticamente a sua liderança. Porque nós, afinal, nós nos lideramos, precisamos saber se liderar para liderar os outros, e lideramos as outras pessoas a partir do momento que nós entendemos o que acontece no nosso dia a dia. Então, boa jornada, e vamos encontrar lá. Tchau. 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 Tchau.